Está monitorando um grupo de 118 idosos que teriam recebido doses vencidas da vacina em 11 cidades. O objetivo do monitoramento é acompanhar o nível de imunização dos idosos. O secretário executivo de saúde, Daniel Beltrame, explicou. O que tem sido feito até aqui é um monitoramento das pessoas que receberam essas doses, segundo a orientação do Ministério da Saúde, após notificação da Secretaria de Estado fazendo consulta. Por enquanto, fica mantida a orientação de realização da segunda dose. Espera-se que os efeitos de imunidade se completem e eles serão checados após a aplicação da segunda dose ou então diante de qualquer orientação do Ministério da Saúde que venha ao Estado da Paraíba, diferente dessas. O que importa é que o processo de vacina segue bastante seguro e a recomendação é que todos nós possamos seguir nos vacinando.